She don't like me, bitch Ah, ah, yeah, ah, ah Então quando tínhamos o C-Max eu pôde que weck Mas niggas, they will be slamming, não põe nenhum step off Eu não quero ser e eu prego, tô chapado de pés Pulsando as minhas pessoas, não quero investir com ninguém Essa é oitenta que eu, homie Que a piada do meu Tripoli A live não é nenhum, viram-se, digam-se, digam-se, digam-se Mamãe, niggas, they don't sleep on Se não vier, quero ouvir no D1 Quais tocando e nos listam Quando nos distribuemos tanto estizão Na cidade tem um niggas e com Pra niggas, eles willy flips on Ali querendo na street song Desculpa se eu não tô na click song As niggas não são pássio Nós fizemos isso tão real Tanto as togas tipo um golfe E a gassão não tá usando mais pílias E o niggas, eu já fiz são Esses niggas, eu não me fio nada Leu nem a opinião Esses niggas, eu não quero nada Porque os niggas são golpes Sempre tem um niggas, good luck Então quando tínhamos o C-Max eu pôde que weck Mas niggas, they will be slamming, não põe nenhum step off Eu não quero ser e eu prego, tô chapado de pés Pulsando as minhas pessoas, não quero investir com ninguém Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!